Fica as beleza aqui tá falando é o Max Leandro mais um vídeo para vocês e dessa vez mano a gente vai dar continuidade a gente parou da questão de pegar as cordas se não me engano é as cordas do velão e sim não tá tendo live para a internet é para mim ter uma live agora de GTA San Andreas mano acho que tá no dia 1 de julho é para tá rolando a live agora mas devido a internet não tá pegando então bora da continuidade na gameplay fazer o que né agora lá Pelo jeito pelo que eu vejo aqui ó pelo que eu vejo aqui vai tá vai ter fuga de infectado dilema cidade sempre de lei ter fuga é cidade né mano agora vou dar uma verificada aqui mano vai ficar com raiva com esses negócios aqui velho que nunca dá para me pegar velho esse negócio de carro de polícia vamos ver se tem alguma coisa Nunca tem mano isso aqui dá raiva é impossível carro de polícia não tem nada velho aí a vasculhada demora de 10 15 minutos né sempre é assim mapa grande Tá fechado Ela tá com uma cara de mais madura também Agora vai ver se sabe quando tem água velho E se de novo quebrar Tem nada Mano é isso que é algum velho Tem nada 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 Eu nem sei se dá para vacilar essa aí velho na moral Nem sei se fica algo Cadê o gel Acho que a gente não abri por aqui Aqui tem ó Acho que acontece aqui mano Acho que ele vai ter que invadir Ou Não sei velho Não sei mano Acho que ele vai invadir mesmo Eu passei Aonde? Não sei velho Não sei velho Afectado na verdade Dá pra fazer nada A gente não tem nada Absolutamente nada Tem um alcozinho aqui Procurando Tô vendo nada Mas eu não confio Esse aqui é mais pingado Tem nada aqui Fala fiota Tá bom Opa, uma vidinha Mano, eu pensei que tinha visto algo brilhar Acho que foi uma passagem Nas três quadros Na Tabasca Ué Preciso mesmo Só tem a gente Se a gente não tá com alguém Tá, tá bom O que eu pensei desse lado O Joel é esperto Esse aqui os caras amaleceram muito Mano, ah, não gostei O cara tem amalecido o Joel Não, bora dar A gente tá modificada aqui Ó Vou pegar a garrafinha aqui Mano, o game Ele tá Essa parte aqui tá sinistra Essa coisa tá muito sinistra Se não tiver Se não tiver aqui zumbi Esse aqui era um hotel Se não tiver gente aqui É sacanagem Nem que eu queira Que tenha gente Mas No caso É infectado Mas fazer o que É jogo de infectado Eu quero bater bala mesmo O Joel veio daqui O Joel, mano Opa Um pau Ah, vou correr Tem que ir com o Joel Passou ali Daquela vez Emissão Perfeito Dá pra recarrega mais? Porra ali Ruby Sinto muito Por ter forçado a barra Com a nossa patrulha ontem A gente não Encontra a gente nova Com frequência Eu entendo seus motivos Por visitar e seguir A gente até Jackson Cidade é ótima Tem necessidade Uma boa plantação Pode ser um lugar bacana Pra você e para sua família Os meninos mudaram muito Antes de Jackson A gente vivia sempre De desespero Pra sobreviver E eu não tava gostando Nada das pessoas Que eles estavam virando É do mesmo Mais parecido Com aqueles De quem a gente fugia Agora a preocupação deles É tapar buraco No telhado Cavar tristeiras Trabalho duro sim Mas todo dia Eles chegam Em casa animados Com a consulta Desse lugar A gente tem uma comunidade Gente Por quem se responsabilizar Se gostava tanto De ir dar aula Aqui Aqui não faltaria O criança doido Para empreender É ficção É realidade Me fazia só uma visita Deixa eu te mostrar O lugar Tara Essa tara é tarada Eita Eita Eu acho que não tem mais nada velho Eu acho mesmo Nem que a gente possa pegar Peraí, 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 primeiro a revistar Eu sabia A engraçada que ele não viu Já era Já era Amiga sim, mano A bala Pode vir, mano Olha o corredor Toma Toma Ah, filha da mãe Toma É assim, mano Porrada, velho Olha aqui Opa, a munição Munição de novo Ah não, é trapa A munição, a munição de pistola O cara dava sempre armado aqui, pelo jeito Ah, ah, ponte Vai! Maia daqui Está lá Vem! 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 Ah! 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 E aí Eu trabalho se ele se ver Acho que conseguimos Acho que sim Mano Que tal a gente resistir a essas coisas? Amor eu disse Que coisa que você está fazendo Vamos lá A gente está quase sem munição A gente gastou muita munição com esse maluco aqui Aqui não dá para subir Infelizmente Aí não dá mais Não tem mais nada Vai dar merda 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 Errei Vai ser na 2 agora Caramba Caramba vai 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 Já era! Boa! Caraca, mano! Ele ficou sanguinário do nada, velho! Esse é o choi quando fica sanguinário, mano. Caraca, mano! Deu ficar assim pra machucar ele, mano! Sanguinário o bicho, velho! Até ele ficou com medo, mano! O que você tá fazendo? Se tiver dois baiatros lá atrás... Tô contigo! Tô contigo, Joel! Tô contigo! Tô contigo! Não tem mais, não tem mais! Que briga foi aquela! O que é assim? É... O Jesse é de novo! Tem autos e fachos? Por quê? O Jesse é de novo! 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 Não tem mais! Será, mano? Não sei, Joel! Não sei, Joel! Não sei, mano! Talvez! Talvez, Joel! Não sei, Joel! Tô na mesma situação que a... Kale, velho! Será, mano? Acho que não, mano! Acho que não! Acho... Eu acho que não, mano! Tá? Não sei! Só que não sei! Tô... 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 Dá, dá, mano Dá Vai dar ruim, mano Vai dar ruim Não deu Milagre Né, moleque, lá, velho Deixa o meu like lá, mano Deixa o meu like lá A gente vai dar ruim Mas o que são todas E as avemじゃ não me as A gente vai dar ruim E as avem da coisa E as avem da coisa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?